Antes de começar, eu já fui, conversei muito com a Tereza e com a Rafaela. Mãe e filha já me contaram toda a vida. Eu já começo falando o seguinte. Almoço de domingo na casa delas, o papo... Qual é o papo? Vocês só falam sobre o quê? A arquitetura e engenharia. Porque o marido da Tereza é engenheiro, que é o pai da Rafaela. Aí a Rafaela namora um arquiteto. Está para casar, vai casar no comecinho do ano que vem. Esse quarto de bebê ainda não é dela, não, gente. E eles, os outros dois filhos, seus outros dois filhos são engenheiros? Isso, engenheiros. Eu quero mandar um abraço para a Nora Médica, que não é puxar a vida. A Nora Médica é a única... A Nora está terminando a arquitetura. Só a Médica, então, que saiu desse... É isso. Mas é gostoso, porque um vai influenciando o outro, um vai trazendo para o outro as informações. As piadas são só de arquitetos. Agora eu quero saber quais as piadas que eles vão contar sobre casa-cor, dos bastidores de casa-cor. Porque a Paraíba tem a sua primeira casa-cor. Sua primeira casa-cor. Então, como é que foi participar de uma casa-cor? Você que visitava sempre, não é, Tereza? Sim. É um orgulho para a gente estar participando da primeira edição Casa Cor Paraíba, que já é um sucesso. Em todas as rodas que a gente chega, o comentário geral na cidade é a Casa Cor Paraíba. E está muito bonita. Vale a pena vir conferir. E está sendo muito gratificante para a gente. Mas participar era como você imaginava? Porque você visitava sempre casa-cor São Paulo. É, nos bastidores é um pouco diferente, né? De ver tudo arrumado, glamouroso. Tem toda uma pedalada para chegar aqui. Mas vale a pena. A gente já esperava um pouco por isso, não tanto, mas... Mas no final deu tudo certo. Tudo certo. Eu perguntei se elas faziam no escritório, se já tinham feito quarto de bebê. Já tinham feito quarto de bebê no escritório? Já há muitos quartos de bebê. Nesse último ano, nós fizemos quatro. Então, a gente estava bem inspirada. E fizemos esse quarto de bebê com muita alegria e muito carinho mesmo. É, elas queriam fazer quarto. Elas falaram que queriam fazer um quarto aqui. Como bem elas faziam o quarto de bebê. Quem é esse bebê que a gente tem aqui? Agora o Denis vai mostrando um pouco desse quarto. Quem é esse bebê? Bom, então, esse bebê não é especificamente nem menino, nem menina, né? É um espaço mais genérico. Estão em tons neutros, pastéis. E pode ser usado tanto para menino como menina. E a nossa inspiração foi criar um ambiente elegante, aconchegante, que traduzisse a atmosfera do mundo encantado dos bebês. Ai, o mundo encantado dos bebês. Você vai querer ter filhos? Vou querer sim. Mas vai esperar um pouquinho. Vai esperar um pouquinho. Ela casa no começo do ano que vem. Como é o mundo encantado dos bebês? O mundo encantado dos bebês. Você que tem filhos sabe como é o mundo encantado dos bebês. Como é o mundo encantado dos bebês traduzido para a arquitetura? Para a arquitetura. É um mundo bem delicado. A gente quis trazer essa delicadeza e esse romantismo também. A gente quis trazer uma linguagem mais contemporânea, mas sem perder esse encanto mesmo do quarto do bebê. A gente usou o tom dourado, a tonalidade bem suave, para ficar bem delicado e aconchegante. O que é isso daqui? Isso daqui é um alcochoado. Um painel estofado, nos tons beige, com um pouco de brilho, para trazer essa elegância e esse glamour também para o quarto. Vocês que desenharam esse panel mandaram fazer. Foi um estofador que já trabalha com a gente. Ele é bem competente. Ficou legal o efeito do painel estofado. O elemento central do quarto de bebê, obviamente, é o berço. Esse daqui vocês mandaram fazer e compraram? Esse foi fornecido pela Só Colchões, nosso parceiro da Casa Cor. Ele é um lançamento da Tulipa Baby. O nome dele é o Luiz XVI com palhinha. A palhinha é natural. Ele é feito de madeira maciça, talhada. Então, ele tem um diferencial bem legal. Você se lembra da época que você comprou berço para os seus filhos, Tereza? Mais ou menos. Eu comprei para a neta. Eu tenho uma neta de quatro anos. Então, eu adoro criança. Então, é bem a minha praia esse quarto de bebê, né? Porque comprar berço é... Você vai lá, pesquisa a altura. Se sobe, se desce, isso daqui vai. Se tem gaveta embaixo, se não tem... É importante isso. Depois tem um negócio aqui. Como é o nome disso aqui mesmo? Protetor? Isso, protetor. Aí, a gente também trabalhou essa parte do gancho, do cortinado, que a gente criou. Foi confeccionado pelas só colchões. Então, foi todo trabalhado. Pela Servinox. Aquilo lá pela Servinox. É de aço inox com a pintura dourada, ouro. Então, as molduras também, foi confeccionado pela Servinox, as molduras. É de aço inox com a pintura. Porque daí ficou emoldurado o berço aqui. O berço com palhinha, que vocês já viram. E a parede temos... A gente sempre fala sobre o rodapé, que as pessoas falam, ah, está a uma altura de rodapé. Aqui, na verdade, é o rodapé com uma moldura que faz quase um passo-paturo para o quadro. Isso, é. Na realidade, o rodapé são apliques de gesso, não é um rodapé tradicional. Então, a gente fez essa composição para quebrar um pouco aquela história do rodapé tradicional, né? Aí, foi usado o papel de parede, que foi tornecido pela toque final. E a persiana também, com cortinas. Esses quadros foram feitos por Flávio Tavares, que é um artista renomado local. Então, ele fez especialmente para o nosso ambiente, com essa temática maternal, né? Com esses tons terrosos. O Flávio Tavares é o... Você estava me falando que é o artista que fez um painel na... Ele fez um painel enorme para a Estação Ciência, né? Que é do nosso arquiteto querido Oscar Niemeyer. E Flávio Tavares é muito reconhecido, artista plástico paraibano. Ah, então o Flávio fez para cá, para vocês. Ou vocês reparam que tem um gesso, o trabalho em gesso também no forro, com a iluminação indireta. Aí, bom, o Denis está mostrando do lado de cá. Vocês fizeram praticamente uma vitrine aqui para as roupas do bebê. Isso, é. O conceito do guarda-roupa embutido, né? Do closet, para não ser um elemento a mais no quarto. Falando da iluminação, nós fizemos a automação com a Hi-Fi, que é um fornecedor nosso. A Estiluz também, que disponibilizou as luminárias. É, essa daqui em cima de nós aqui é super chique. E a gente trabalhou cenas, né? Na automação, para criar o clima à hora de ninar. É, eu estou ouvindo essa música, estava quase assim. Não, está tocando uma musiquinha, que é... Que vocês que escolhem, vocês vão escolher? Nós escolhemos a sonorização. Foi feita também pela Hi-Fi. Assim como a automação, ela está mostrando agora a mudança de cena. Está conseguindo mostrar, Denis? Olha, azul. Vocês que escolhem, você que definiu o que ia acontecer. Isso, a gente utilizou a iluminação de LED, toda dimerizável, para entrar no sistema da automação do nosso fornecedor Hi-Fi. A nossa cortina também tem o controle, também sobe automatizada. Está bem legal. Então, tem cortina automatizada também nesse sistema, tudo integrado. E aí, a gente tem esses móveis de cá, que são super bacanas também. Vocês criaram a cama, que é a cama da babá ou da mãe. E mais uma poltrona, que é uma nova versão da poltrona de amamentar. É, o mobiliário de estilo, para dar esse toque mais requintado ao ambiente. Também essas mesas de design do Estúdio Bola, com a luminária, que assim, deu todo o charme, o ambiente. Ficou bem interessante. Quem que trouxe para você? Trouxe uma linguagem mais contemporânea para o quarto também, né? Essa questão do design assinado. Fornecedor é espaço A. Então, vamos mandar aquele abraço para a Lisiane. Olha, Lisiane, falei que ia falar de você. A Lisiane, que então forneceu essas peças. Isso, foi Lisiane. Tapete também dela. Porque a gente acabou de conhecer, inclusive, a Renata, do Estúdio Bola, né? Então, a Lisiane e a Renata, um abraço para vocês duas. A luminária também linda, que ela é a Júria. É da Espaço A. Muito bonita. Muito bonita. Também o parceiro é a Basarte, que ele disponibilizou peças de decoração. A bandeja dessas peças de Murano. Tem uma árvore aqui. Parece a árvore do Prêmio Abril, do jornalismo. Só para complementar, esta plantinha chama-se Carinho de Mãe, viu? Ah, Carinho de Mãe? Então, esta aqui é uma Carinho de Mãe. É. A espécie de Murano, da Basarte. Da Basarte, que é outro parceiro de vocês. Muito bom. No piso a gente tem um laminado ou é vinil? É um laminado. Um laminado, que é vinil, que as pessoas gostam, porque é mais para não dar alergia, né? Não acumular o pó. E aqueles banquinhos que o Denis está mostrando agora? Ah, também dá espaço A. Então, a gente vai encerrar aqui, mandando um abraço para a Lisiane, que foi parceira de Casa Cor esse ano aqui em João Pessoa. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu espero, bom, ela fez o mestrado em design de interior em Salamanca. Ela estava me contando que fez uma pesquisa sobre o mobiliário brasileiro do período colonial até... Até o século XX. Até o século XX. Então, que trabalhão. Você falou que vai traduzir e vai mostrar para a gente. Isso. A meta é traduzir e conseguir fazer artigos e publicar, sim. Muito bacana. Então, hoje eu conheci aqui os primeiros profissionais que eu conheci aqui em João Pessoa. Eu fui super bem recebida. Então, a Tereza e a Rafaela. Queiroga. Mãe e filha. Arquitetas. Ela também é mãe de mais dois engenheiros. Casada com um engenheiro. Ela futura esposa de um arquiteto. A gente continua por aqui no TV Casa Cor ao vivo. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse quarto de bebê ou sobre as outras matérias que a gente vai mostrar na sequência, é só mandar um WhatsApp. O número aparece na tela. Escrever para a gente. Fazer comentários no vídeo. Que a gente repassa para vocês. Vocês têm Instagram? Trabalham com Instagram? Sim. É o trqueiroga.arqu trqueiroga.arqu Ah, está aqui. trqueiroga.arqu T de Tereza e R de Rafaela. A gente continua com o TV Casa Cor ao vivo. Obrigada. Parabéns. E se vocês tiverem... O prazer foi meu. Se vocês tiverem questões, dúvidas, podem começar a mandar. Que a gente responde na hora. Obrigadão. Obrigada.